E fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Fiquem falando gostou da meia, estou aqui com uma receita que é muito gostosa Essa receita é... Maria Molly Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações E bora pro vídeo, rola a vinheta! Para começar a nossa receita, vamos separar 50 gramas do açúcar e misturar com a gelatina Na tigela da batedeira, vamos colocar a água morda e a piscina que acabamos de fazer Acrescente o restante do açúcar na batedeira e bata na velocidade máxima até ficar no ponto de suspiro Gente, esse é o ponto de suspiro A gente vai colocar em vacuna, untada com vargarina e colocar na perna Acabei de tirar da gelateira e olha como está... firme! Acabei de tirar da gelateira e olha como está... firme! E só colocar em quadrados E só colocar em quadrados Galera minha, eu tenho aqui para passar a Maria Molly coco azul Você encontra esse tipo de coco em qualquer loja de confeitaria Mas se você não encontrar desse, você pode usar o coco branco Mas se você não encontrar, pode usar o coco branco Mas se você não encontrar, pode usar o coco branco Vocês vão pegar cada pedaço e passar no coco E olha como fica lindo E agora Chegou a hora tão esperada Provavelmente Espero que vocês tenham gostado da receita Um beijo para vocês e tchau Até o próximo vídeo Tchau